O objetivo de fiscalização do CREA é verificar se as obras e serviços técnicos de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia estão sendo conduzidos tecnicamente por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao Conselho. Nesse âmbito, o CREA está iniciando fiscalização das barragens na região de Vacaria, onde atualmente a região consta, a partir de dados oficiais da ANEL, com 18 empreendimentos, sendo 13 que já estão em operação e outros 5 que possuem licença para construção. Ao responsável técnico, cabe exercer a sua profissão em observância aos princípios éticos e tecnológicos e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade. A atribuição do responsável técnico é verificar se as obras estão sendo executadas conforme o projeto executivo e apontar eventuais desvios. Irregularidades que não sejam constatadas podem acarretar acidentes como os quais deformabilidade da fundação, deslizamento da ombreira para dentro do reservatório, insuficiência da capacidade de vazão do vertedouro, liquefação do talude, ruptura da usina por carga, cavitação, ruptura do conduto forçado por cavitação, entre outras. Além destas, a presença do profissional de fiscalização ainda pode ajudar na mitigação de incidentes de trabalho considerados de alto risco na operação das usinas, vindo a reduzir acidentes de trabalho envolvendo principalmente eletricidade, trabalho em altura e equipamentos mecânicos. Ou seja, a presença de um profissional legalmente habilitado na fiscalização de empreendimentos deste porte visa evitar possíveis riscos e acidentes aos trabalhadores, à comunidade e ao meio ambiente.